Hey seres humanos, eu sou o Tarek Rocha e sejam bem-vindos para mais um vídeo E como vocês leram no título, olha, eu nem abri ainda, eu vou abrir com vocês, então é um unboxing mesmo Acabou de chegar a minha ring light nova e eu vou abrir com vocês, vou falar valores Vou testar pra mostrar pra vocês, falar se eu indico, se eu não indico, tudo isso nesse vídeo Então fica aí sentado, não sai daí Bom, se você não me conhece, meu nome é Tarek Rocha, eu posto vídeo no YouTube todos os dias Desde o começo da quarentena eu estou vlogando a minha vida, estou gravando vlogs da minha rotina Mas também estou postando reacts de clipes musicais, de lista de A Fazenda, por exemplo E também de jogos, eu só fiz um até hoje, mas eu estou tentando trazer mais vídeos de jogos, tá? E esse é o primeiro unboxing do canal, eu espero que quando eu começar a crescer nesse ramo de blogueiro Eu posso trazer mais vídeos de recebidos, sabe? Criar um quadro de recebidos, fazendo unboxing A Samsung falar, Tarek, estou mandando o Note 20 Ultra pra você, pra você testar no vídeo Mas, enquanto a gente ainda não está lá, isso aqui saiu do meu bolso mesmo, tá, amados? Porque a minha ring light, vou mostrar pra vocês, não está dando pra ver Mas ela estava até ali, ó A bichinha queimou, coitada Não aguentou, mas eu também comprei lá na 25 de março, foi barato, não foi uma ring light boa, não teve garantia Não que eu não recomendo, eu posso até recomendar, mas tem que ter muito cuidado, porque ela é muito sensível E não é porque eu derrubei no chão, nem nada do tipo, é porque o cabo é de carregador É um cabo bem fininho, enfim, quem tem cabo de carregador sabe o sofrimento que é, né? Seja de iPhone, seja de Android E agora eu vou abrir aqui com vocês, com uma faca Primeiro eu vou abrir a caixa, tirar o negócio do meu endereço aqui, né? Vai que, sei lá, alguém me assiste e quer me fazer uma visita Se alguém me assistir e quiser, sei lá, me conhecer e fazer uma visita A gente pode marcar um café pós-quarentena Visitar minha casa vai ser um pouco estranho, né? Segurar com cuidado na lateral Já vamos fazer a thumbnail, a foto de capa É uma ring light de 18 polegadas Claro que ela não é do tamanho dessa caixa, porque tem mais coisa dentro da caixa Mas eu vou pôr agora o tripé mais longe, a gente vai abrir junto, conferir tudo, vou instalar E é isso Esse é o primeiro tripé, gente, que lindinho Olha, vou tirar já do plástico Que ele é o tripé de tamanho menor E eu gostei muito desse tipo de tripé, porque ele não é aquele Que nem eu tenho dessa ring light, que ele abre desde cima Que é o que tá gravando aqui no momento Ele não é ruim Mas eu acho muito melhor esses tripés que abrem só embaixo Depende a circunstância também E também tripé é uma coisa delicada Temos que abrir aqui com cuidado E afins Mas eu acho muito melhor esse sistema De... vamos soltar aqui, ó Não tava solto Eu acho muito melhor esse sistema de tripé No caso, esse daqui é o de mesa Mas mesmo assim, ele... Eu acho melhor porque ocupa menos espaço Olha Ele abre assim e aqui você regula conforme a altura que você quer Você deixa mais ou menos assim, né E aqui Você abre a presilha E ele aumenta ainda mais E você encaixa a cabeça Ele é um tripé de 50cm, esse daqui Aí você pode ajustar Pra deixar ele maior ou menor Conforme for o seu espaço Ele é realmente um tripé de mesa, tá gente? E eu acho muito útil É muito bom ter esse tipo de tripé Agora vamos para o segundo tripé Vai ser um vídeo Eu não sei quanto tempo vai ser Eu não sei se vai ser rápido Se vai ser lento Mas vai ser um vídeo assim Bem prático Porque eu já vou mostrando tudo Este é o tripé maior Podemos reparar Ele funciona assim, ó Tava até perdido aqui Porque essa é a parte que vai no chão Então Auto É a que vai no chão Eu não entendi o que ele falou A gente vai ter que inverter isso daqui A gente vai ter que puxar Tô puxando com cuidado, tá gente? Pera Olha O certo é ficar Não assim especificamente Mas você pode deixar de várias posições Por exemplo, assim É que nem eu falei Ocupa um espaço Ocupa Mas ele ocupa mais no chão Ele não ocupa no geral Porque o outro tripé Ele abre de cima Então ele ocupa um espaço muito assim Esse ele ocupa um espaço assim De qualquer maneira Tem que ter um bom espaço no chão É verdade Quer dizer, às vezes não Agora vamos para o principal É só da Ring Light É uma bolsa preta bonita A qualidade também é muito boa E agora vamos para a famosa Linda e Bela Gente, ela é muito grande Comparado àquela liminha Que é Eu nem sei quantas polegadas Sim, gente É aquela Ring Light Que os blogueiros fazem Aqueles challenges Pá Sabe Tipo Não mudou nada No caso Porque eu não sou um blogueiro Blogueiro Eu sou um blogueiro Baixa renda Mas sim Ela tem O dimmer Se eu não me engano É dimmer Que chama Aqui atrás Que regula A temperatura E a luminosidade Aqui tem o ajuste Dela no tripé E ela também tem A parte que você coloca Aqui O celular Então Ou a câmera No caso Já tem as aberturas Para esse equipamento Tem duas aberturas Conforme a posição Que você preferir Ou se você tiver Com dois celulares E tem essa abertura Que você pode colocar Na frente Da forma que você preferir É grande Parece ser um material Muito bom É um LED Que equivale A uma lâmpada De 80 watts Então é uma lâmpada Bem mais forte Aquela liminha Equivale a mais ou menos 40 watts Eu acho É a metade disso E nós vamos testar Agora Agora Essa é a ring light Como vocês podem ver É grande Não tão grande Quanto a minha cabeça Mas é grande E agora Vamos colocar O suporte Para o celular Eu vou colocar Aqui no meio Mesmo Porque é onde Eu costumava usar Agora vamos tirar Aqui Esses elásticos Essa é a fonte Não é porque Não é cabo de carregador Que não tem que tomar cuidado Porque até fonte De computador Tipo Que é esse mesmo cabo Estraga Qualquer coisa estraga Se a gente não tiver cuidado E é um equipamento Que não é barato Não é fácil De você repor Então um pouco de cuidado Sempre é bem vindo Bom A ring light Já está ligada E eu vou ligar Ali para vocês agora A luz De verdade Porque já está ligada Aqui Mas eu vou Girar o botão da luz Para vocês terem ideia Da claridade Porque aqui eu estou só com a janela Por isso que tem uma claridade legal E tal Mas Porque o sol reflete No muro da casa E a luz volta Para cá É lindo Mas agora vocês vão ver A ring light A diferença que dá Gente Isso está no primeiro No primeiro disco E já não está dando Para me ver direito Parece a abertura Daquela novela da Globo O sol vai brilhar Outra vez Sabe E ainda não acabou Gente Aqui está no máximo Olha a claridade disso Eu não sei se a câmera Vai focar em mim Agora focou Porque eu estou aqui Mas olha a claridade disso Gravar a challenge Gente É o sol Muita gente pergunta Se incomoda No olho e tal Não porque tem Essa proteção aqui Que suaviza a luz Talvez se fosse o LED O LED Ele é menos forte Que a luz incandescente Mas Talvez se fosse o LED Direto Incomodasse um pouco Mas por conta Dessa proteção Não Não estou falando Tipo assim Não dá uma diferença Dá Você sente uma diferença A luz no meu quarto De cima não está acesa Está só da janela Que nem eu falei Mas já tipo assim Derrubou a janela Agora Eu vou fazer aquele momento De transição Vou pôr a luz branca E depois eu vou colocar A câmera no tripé Para vocês verem A diferença na minha pele Vou colocar o tripé Virado para cá Para comparar a luz Natural com a luz Da Ring Light E é isso Bom Estou aqui no meu cenário Como de costume Não é especificamente Nessa posição Um pouco mais para trás Mas como eu falei Ele está aqui nessa extensão Não tem como eu puxar muito Depois eu vou resolver isso O cabo é longo Mas é porque a extensão Está bem ali atrás E fica ligado Um monte de coisa nela Mas com a iluminação natural Está assim Está legal Está dando para ver a pele Está uma coisa assim legal Está uma coisa legal Agora Eu vou ligar Para vocês verem É porque eu estou sozinho Se não eu pedia para alguém ligar E eu ficava parado Mas eu vou ligar Para vocês verem A diferença Isso É girando uma vez Que é o que a minha Ring Light Normal fazia Está legal Agora Vamos continuar E já fica aquela bolinha No olho Aqui Está mais ou menos Na metade Aqui Está tipo 75% E aqui Está 100% Eu estou me enxergando Bem no vídeo Mas ao mesmo tempo Eu não sei como Que vai ficar a qualidade Mas eu acho que vai ficar Uma qualidade muito melhor E praticamente Apaga a luz natural Eu não estou falando Que a Ring Light É mais forte que o sol Claro que não Se você for gravar no sol O sol provavelmente Vai ser mais forte Mas estou dizendo Que já dá uma boa diferença Novamente Aqui está desligado Claro que está A qualidade está baixa Por conta da luz Mas se eu ficar Na frente da luz aqui Por exemplo Se eu estivesse Nessa posição Por exemplo Que estivesse tampando a luz Ia ficar uma qualidade boa Porque eu ia estar Em contraste com a luz Ia ficar mais ou menos assim A luz ia bater atrás de mim Mas mesmo assim Não ia dar para ver ali O fundo direito Tipo Dá para ver aqui Mas ali está com muita claridade Ia ficar totalmente desregulado Agora Com a Ring Light Eu consigo gravar Com o fundo da janela Porque Dá certo Deixa eu só tentar ligar Porque Bom Porque o foco de luz Vem para mim Então eu consigo gravar Totalmente aqui Com o fundo da janela Claro Claro que dá para fechar A cortina Fechar a persiana Também Mas É mais ou menos isso Assim fica Assim fica O fundo Aqui já está com a claridade total Ligada Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada Tá E está no meio tom Que eu deixei Eu gostei muito Gente Dá para ver ali muito bem A parede Dá para ver tudo Porque fica tudo claro E ao mesmo tempo Não perde o foco O meu foco E eu também vou testar Aqui para vocês Porque o meu celular Eu gravo com o celular mesmo E ele tem uma opção Que ele desfoca o fundo E foca em mim E com muita luz Esse efeito funciona muito bem Porque quando eu gravo Ao ar livre É perfeito O fundo fica desfocado Fica muito parecido Com uma câmera profissional Se aproxima muito E agora eu vou testar Com este fundo aqui E ver se vai dar certo Mas eu acredito que sim Porque tem bastante luz Bom E quem conhece a Samsung E conhece esse efeito De vídeo foco dinâmico Que é o nome do efeito É este daqui E eu gostei muito Eu não sei Parece que o fundo Está desfocado bem E eu estou bem focado Talvez esteja um pouco complicado Porque eu estou de preto Aqui está preto Se eu tivesse uma camiseta branca O resultado ia ser melhor Mas mesmo assim Eu gostei muito Ficou muito bom Dá para trocar também A temperatura Vamos testar aqui No branco Com o fundo branco Fica uma coisa legal Gente Eu adorei Sinceramente É muito perfeito Bom E agora Já estou aqui Continuo com a ring light A pergunta Que não quer calar Tarek Quanto você pagou Foi caro Demorou para chegar Porque a gente tem Essas dúvidas Não é um produto Barato Totalmente acessível Para todo mundo Eu não estou falando isso De uma forma que parecia arrogante Nem nada do tipo Eu realmente acho que Trabalhar nessa área É muito complicado Mas uma hora você consegue Você não pode desistir Você tem que insistir Trabalhar Eu não vou falar Fazer esse drama Não fui eu Comprei com o meu dinheiro E afins Mas Para não soar Como o discurso De filhinho de papai Falando sobre trabalhar Mas enfim Não sou filhinho de papai Nem rico também Calma Mas eu acho que Trabalhando você consegue Sabe Ir atrás Consegue ir melhorando Seus equipamentos Eu pretendo também Mais para frente Trabalhar E ter equipamentos muito bons Eu não tenho uma câmera Excelente ainda Eu tenho muitas metas Onde eu quero chegar E eu quero trabalhar para isso E conquistar isso Com o meu dinheiro Com o meu trabalho Custou 629 reais Esse kit completo Sem frete O frete é gratuito Mas enfim Não sei se tem por esse valor ainda Porque na mesma loja Tinha por 670 O mesmo kit Que eu vou falar o nome Para vocês também A marca Porque quando eu fui comprar O Ring Light Eu fiquei muito tempo Batalhando assim Gente Qual Ring Light que é boa Porque eu pesquisava Sei lá No site da Americanas Ou pesquisava Mercado Livre Eu ficava pesquisando Nos sites Ou até mesmo no Google E ele só me jogava Anúncios assim Que não parecia Uma Ring Light boa Tipo Custava 500 e poucos reais E parecia mais fraca Que aquela minha ali Antiga que eu comprei Na 25 de Março Por exemplo Na minha cidade aqui Está vendendo também Mas para vocês terem ideia Na minha cidade Está muito caro Uma Ring Light Igual àquela minha ali Custa 550 reais Sendo que eu paguei 629 nessa Que é o dobro Vem muito mais coisa E de uma qualidade muito maior E é isso gente Eu acho que esse foi o vídeo de hoje É um unboxing Então é só para eu abrir Mostrar o produto para vocês Falar que eu gostei Eu realmente gostei Vou usar Pretendo trazer mais conteúdos Para o Instagram E essa Ring Light Vai ser ótima para fazer isso Para gravar tanto na vertical Quanto na horizontal Como estou gravando aqui Para o YouTube E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você está me conhecendo Através desse vídeo Seja bem-vindo ao meu canal Entra aqui embaixo Dá uma explorada No conteúdo Que tem bastante coisa Tem uma playlist De reforma do quarto Mostrando a reforma Quanto que eu paguei Em cada coisa O que eu comprei Durou um mês Essa reforma Eu fui comprando as coisas Fazendo Tudo eu que fiz Aqui no quarto Essa parede de cimento Queimada Eu que fiz E tem Mostrando o processo Para vocês Todo esse processo E tem um tour também Tem uma playlist Com 10 vídeos Se eu não me engano E também tem uma playlist Que eu criei Para os reacts do canal Reagindo a clipes Só de música Que tem Uns 20, 30 vídeos Tem bastante vídeos de react Que é desde o ano passado Que eu gravo react Os recentes Estão com uma qualidade melhor Porque a gente sempre Vai evoluindo no trabalho E é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu volto amanhã Às 19 horas É Eu volto amanhã Às 19 horas E Inscreva-se por favor Deixe o like Comente Que isso me ajuda muito Tchau, tchau Tchau